O governo do estado anunciou hoje a construção de cinco novas unidades do Poupa Tempo em São Paulo ainda este ano. Na nossa região serão novos postos de atendimento em Aguaí, Campinas e Salto. Os endereços ainda não foram divulgados, hoje são 73 unidades espalhadas por todo o território paulista.